Olá pessoal, tudo bom? Fala olá para os amiguinhos, filho. Olá, tudo bom? Cadê meus amiguinhos que ainda não se inscreveram no meu canal? Deixa um joinha pra minha mamãe, colocar mais vídeo. Gente, hoje eu vim falar pra vocês sobre o banho, né, em casa. Então, eu tenho duas toalhas pro Bob, pra tirar o excesso de água, né? Ó. A primeira já tá até aqui, ó, no varal. E ele, as duas toalhas dele, porque sai muita água. Então, se você tá dando banho em casa, o que você tem que fazer? Usar duas toalhas. Tirar o excesso, né? Primeiro. Né, filho? Olha como ele gosta. Falei, eu adoro, né, filho? Falei, eu adoro. Depois que você tirou todo o excesso da água, todo o excesso da água, aí sim você vai começar com o secador. Porque se for no pet shop, eles têm soprador. Né, filho? Ele adora a gente tomar banho em casa. Ele fica mais tranquilo, né? Mais livre. Fala oi pros amiguinhos. Depois que você secar bem com a toalha, ó. Essa toalha tá bem sequinha. A outra tá bem molhada. Tirei o excesso. Depois que você secou bem, 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 bem. Aí você começa com o secador. Você tira o excesso da água, né? Todo. Fora que as patinhas estão em contato com a toalha. Cadê a patinha? Cadê a patinha de mãe? As patinhas estão em contato com o pano e vão secando bem mais rápido. Né, filho? Você gosta de tomar banho em casa? Eu gosto de tomar banho em casa, gosto de tomar banho no pet shop. Ainda mais com esse calor gostoso que tá fazendo aqui em São Paulo. É mesmo, filho? Tá vendo, ó? Tá quase seco. Olha como fica o rabo. Então, evita também um pouco do estresse, né? Por causa do secador, né? E ele fica tranquilo. Eu vou secando, ó. É que eu vou usando as duas mãos, né? Como eu tô filmando, aí eu tô usando uma mão só. Aí que eu pego o secador e começo a secar. Então, ele já tá bem sequinho, ó. Bem legal, ó. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Ó, você vê? Aqui, ó. Ó onde já tá o rabo. E ele vai gostando. E ele vai gostando, né, filho? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, tá? E se puderem, se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo pra quem dá banho em casa. Secar bem o animal antes de começar com o secador. Porque é menos tempo, né? Eles ficarem estressados. Porque eles ficam estressados, né? Aí eu tiro todo o excesso. Isso aqui seria a parte do soprador no pet shop. E o que você tá fazendo, mãe? É, filho. Dá tchau pros amiguinhos, né? Dá tchau pros amiguinhos. Dá tchau pros amiguinhos. Olha como ele presta atenção. Né, filho? Manda um lambejo. Lambejo? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Lambejos do Bob.